Saudações pessoal, estou mais uma vez no semiário do Sergipano, na agrofloresta Paibiru, após um mês sem chuvas. E nesse vídeo vamos apresentar para vocês como é que está ficando o sistema sem água, na escassez. Após um mês sem chuvas, não percebemos nesse momento ainda o impacto da seca, por conta da acumulação de matéria orgânica no solo, de todas as estratégias que desenvolvemos aqui para manter o sistema regenerado. Estamos aqui no SAF2, o SAF2 que precisará ser manejado o mais rápido possível, mas assim a gente tem nossas limitações de tempo. Então vamos fazendo o que dá. Nesse ano conseguimos ter uma produção satisfatória de abóbora. Aqui temos uma. Vou tentar encontrar mais por aqui. Deixa eu ver se eu encontro mais. Tem outra ali. Limita também. E gradativamente, conforme a vegetação está secando, está aparecendo mais. e agora está aí. Já apareceu uma abóbora. Conforme formos manejando, vai aparecendo mais. Olha só que beleza, bonita. Aqui nós temos algumas coisas que foram plantadas no período chuvoso passado. A exemplo dessa barriguda aqui, presente que ganhei do meu amigo Adriano, do município de Nossa Senhora da Aparecida, onde ele desenvolveu um sistema agroflorestal também. Então temos algumas coisas inseridas aqui, feijão de porco, está aí, mamona roxa e por aí vai. Aqui temos filho da Índia misturado com palma da raquete miúda, mandacaru sem espinho, está tudo misturado. Essas aqui estão bem adensadas. Está bonito. Gradativamente a gente vai manejando e incorporando a matéria orgânica nas entrelinhas. Aqui a gente observa já no Safi 1, que já é o Safi 1, que estamos abrindo clareiras nas áreas onde temos zumbuzeiros plantados, para facilitar a nossa chegada até eles. Mas ainda há muito o que fazer, a exemplo dessa vegetação espontânea ainda do período chuvoso, que falta ser roçada e roçaremos aos poucos, gradativamente. Muita vegetação ainda para ser roçada. É o que a gente consegue perceber aqui. E a floresta avançando exuberante. Os zumbuzeiros já estão ficando sem folhas. e aos poucos estamos verificando flores em alguns deles. Os zumbuzeiros plantados. A gente tem essa meta de ficar regando eles por enquanto. e vai intercalando aqui com palmas e babosas os pezinhos de um burro. Espanha estuberosa, outro por aqui. Está se desenvolvendo, está crescendo. A gente aproveita as raquetes das palmas para fixar eles, para eles irem avançando, subindo. Já é um apoio. Tem aqui mais alguns que foram plantados no SAF 2. Outro aqui. Outro aqui muito próximo já. Esse aqui também. Outro buzeiro aqui. Pé de acerola. Está bonitão. E vamos lá, vamos no SAF 1. Conforme eu disse em um vídeo anterior postado nesse canal. Na semana passada. A gente vai ficando com matéria orgânica do período chuvoso. E do período de estiagem intercaladas. Olha um exemplo disso aqui. Que mesmo atrás do tanque fica a próxima sede. Estamos percebendo como a cajazeira está desprendendo as folhas. E consequentemente a gente observa como vai ficando rico o solo. Repleto de matéria orgânica. Aqui tem matéria orgânica do manejo do período chuvoso. Junto com o depósito espontâneo promovido pelas plantas. Que para resistirem a seca. Vão soltando as folhas. Essas estruturas com pedras que construímos aqui. Ajudam as plantas a resistirem por mais tempo. Após o período de estiagem. Então enquanto em outras regiões do semiárido. Já percebemos a vegetação completamente cinza. Aqui a gente vê ainda muito verde. Olha tem ali um sapoti. Um sapoti grande. Tem mais por aí. Vamos aqui a uma surpresa. Que nós encontramos aqui para a gente fechar esse vídeo. Vídeo curto. Já está começando a aparecer flores. E seriguela. Olha só que maravilha. Primeira seriguela que eu encontrei neste ano. E as flores. Um buzeiro. Já tem um buzeiro aqui. Cheio de flores. Estão sendo mais flores por aqui. Olha só. E assim seguimos. E hoje eu vou. Catar mais limão. Enquanto não chega a safra de um bu. A gente vai aproveitando a safra de limão. Limão já está ficando no ponto. Tomei uns suquinhos de limão. Semana passada. Vou levar mais esses aí. Para aproveitar a safra. Deixo vocês. Com essa visão. Das flores. Do aloe vera. As flores da babosa. Até o próximo vídeo pessoal. Abraço. Tchau. Tchau.